Mulher, aprenda a fazer falta. Não fique o tempo todo grudada nele, pois isso sufoca e não deixe espaço para que ele sinta a sua falta. Isso passa a impressão de que ele não precisa fazer mais nada para merecer sua atenção. Lembre-se, as pessoas dão valor àquilo que se esforçam para conquistar. Nunca entregue todas as informações sobre você logo de cara. Dê espaço para a curiosidade e deixe que os assuntos fluam naturalmente. O ser humano adora expectativas. Não coloque ele no centro da sua vida, pois isso acaba fazendo com que ele perca o interesse. Tenha suas prioridades e não foque no medo de perder. Quando estiver com ele, aproveite ao máximo o momento. Procure coisas legais para fazer, conversar. Mas quando voltar para casa, foque em você e não fique projetando demais o futuro, pois isso acaba tirando o seu foco da realidade. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera.